Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão, agora uma questão de geometria para a EPICAR. Ele fala assim, seja ABC um triângulo de altura H, se a medida de BC é A e a medida de AB é C, então a expressão BH, essa aqui, BH, chamar de X, em função de A e das relações trigonométricas dos ângulos ABC será. Bom, a gente pode fazer aqui o seguinte, o que é que nós podemos fazer aqui? Olha, a gente sabe que o cosseno do ângulo B, desse ângulo aqui, o cosseno do ângulo B, será o cateto adjacente X pela hipotenusa C, pela hipotenusa C. Como você quer o X, o cosseno de B é a cateta adjacente sobre a hipotenusa. Como eu quero o X, que é o BH, ele vai ser C, cosseno de B. Muito bem, acontece o seguinte, nós sabemos que o lado A está para o seno de A, não é isso? Assim como o C está para o seno de C. C está para o seno de C. Muito bem, então, repare que vamos tirar esse C daqui, né? Porque ele não quer, ele só quer que apareça o quê? A e as relações trigonométricas dos ângulos ABC. Então vamos tirar o valor do C. Quem é esse lado C? Esse lado C vai ser A vezes seno de C sobre seno de A. Esse é o valor do lado C. Substituindo isso na equação de cima, o X, que é o nosso BH, que é o nosso BH, que ele quer, é C, C vezes cosseno de B. Mas espera aí, o C, a gente acabou de tirar o valor do C. C é A seno de C, seno de A, vezes o cosseno de B. A? Então quem é BH? BH daqui, a gente tira aqui BH, é A, seno de C, C, cosseno de B, cosseno de B, sobre seno de A. Cosseno de B, cuja opção correta corresponde à letra D. Tá legal? Então, pessoal, estou sentindo falta nos comentários, faça seus comentários, deixe lá as suas sugestões, suas críticas, tá certo? Continue dando aquela força para o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.